Se deu mal, ele foi preso pelo tráfico de drogas e acabou reconhecido por outra infração que teria cometido. Deixa eu conversar aqui com o Luz. É aquela velha história, Luz, do passado sujo, que à medida que os crimes vão aparecendo, outros também voltam. Sim, mas aí, Paulo, neste caso, você vê que ele tá caminhando com um galão nas mãos, um galão suspeito. Aí ele começa a chegar no local, parece que tá teando, molhando a frente da oficina mecânica. E, de repente, há uma explosão e ele foge. Só que tem um detalhe, Paulo, os bombeiros chegam até o local e conseguem apagar o fogo pelas grades. Os bombeiros não conseguem acessar o interior da oficina mecânica. Olha o momento que o rapaz tá ali com esse galão nas mãos, vamos dizer assim. Aí ele espalha, ataca fogo, acontece isso, ele some. Olha o momento que tá teando fogo, ali, aliás, teando, embebendo o local com gasolina, combustível. Depois, Paulo, ele foge e volta, porque a polícia ouve um disparo de arma de fogo, vai até o local. Ele, inclusive, correu risco ali, viu, Paulo, de pegar fogo por meio da proporção das chamas, da explosão que aconteceu ali no momento. Ele volta por lá, as pessoas ouvem o disparo de arma de fogo, a polícia vai até lá e prende o rapaz. Na hora de comparar as imagens, vem, eles têm ali a conclusão de que trata-se da mesma pessoa que estava instantes antes ali, ateando fogo. Ele foi levado, já tem, então, para responder pelo crime de tráfico de drogas. E com essas imagens também, Paulo, ele pode muito bem aí, é, ser aí, imputado o crime de ter ateado fogo nessa oficina mecânica. A motivação, a gente não sabe. Isso ocorreu na região central de Londrina, aí, nas últimas horas. Mas, tá aí, Lúcio, tá aí, ó. Tem que pagar pelo que fez e as imagens hoje são extremamente importantes para se desvendar crimes. Porque essa pessoa vai dizer o quê? Que não fez? Não tem nada a ver? O que é que ela vai dizer no negócio desse? É um criminoso. A pessoa que faz isso é criminosa. Além de ter o crime de dano, existe o crime de pôr a perigo à vida de terceiros. Porque o incêndio, efetivamente, coloca a vida dos outros em perigo. Lúcio, vamos mudar de assunto? Opa! Como é que foi o...